ABS completa 40 anos Na semana de 22 a 25 de agosto de 1978, em evento na pista de teste da então Daimler-Benz em Untertürtem, na Alemanha, Mercedes-Benz e Bosch apresentaram pela primeira vez ao mundo um sistema ABS, equipado em um classe S116. O desenvolvimento representou o ponto de partida para uma sequência de inovações em sistemas de assistência de direção, o que poderia ser definido como a inauguração da era digital automotiva. Na época, um folheto da Mercedes-Benz descrevia o sistema de freios antitravamento usa um computador para monitorar a mudança na velocidade de rotação de cada roda durante a frenagem. Se a velocidade diminuir muito rapidamente, como ao frear sob superfície escorregadia e a roda travar, o computador reduz automaticamente a pressão do freio. A roda acelera novamente e a pressão do freio é aumentada novamente, desse modo travando a roda. Este processo é repetido várias vezes em questão de segundos.